Olá, nós estamos juntos aqui novamente para falarmos sobre o relevo brasileiro e eu trouxe algumas paisagens para que vocês observem e percebam algumas características ou elemento principal de cada uma delas, certo? A primeira paisagem que eu trouxe para vocês foi da chapada das mesas, aqui no estado do Maranhão. Observem, a segunda paisagem foi dos lençóis maranhenses. A terceira paisagem que eu trouxe foi da chamada norte-sul amazônica. O que essas três imagens têm em comum? Elas representam o relevo brasileiro. O que seria esse relevo? São as formas variadas que a superfície terrestre tem. Então, quanto à sua classificação, o relevo pode ser como planalto, como planície e como depressões. Como planalto, nós vamos voltar aqui para a primeira imagem, que é a chapada das mesas. O planalto, ele é caracterizado por um ponto mais elevado, que nós chamamos de chapada, que é a representação da imagem, assim como o conjunto de morros, que também chamamos de serras. Já a planície, nós temos na representação dos lençóis maranhenses. O que seria a planície? A parte baixa do relevo, que se localiza em torno de rios, de mares ou no mar, a gente chama de faixa litorânea. Eu trouxe também a representação da depressão. A depressão que nós temos no Brasil, ela é representada na chamada norte-sul amazônica. O que seria? A baixa altitude do relevo em relação aos planaltos. Mas eu trouxe uma curiosidade para vocês, que é a depressão absoluta do mundo. Vamos conhecer agora? Aqui eu trouxe uma morto, que é localizado no Oriente Médio e representa a única depressão absoluta do mundo, que ela está abaixo do nível do mar, a 400 metros. Ok? Entenderam? Então vamos lá. Falamos sobre relevos. O relevo se classifica como planalto, planície, depressão. E o Maranhão? Qual é o relevo predominante? Vamos lá. Eu trouxe aqui o mapa para vocês. No Maranhão, nós temos na área norte, mais precisamente na área litorânea, nós temos a planície. E já no centro-sul do Maranhão, o que predomina são os planaltos. Detalhe, planalto 40% e planície 60%. Ok? Então vamos colocar em prática, lendo as informações do livro nas páginas 46 até a 55 e tentem resolver as atividades. Um abraço e até breve. E aí E aí E aí E aí E aí